Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou indo lá na Caçol, Caxias do Sul. Lá é uma loja que tem muitas coisas variadas, vamos dizer assim, na parte de decoração e tudo mais, construção, né? Mesmo que você não esteja fazendo decoração, mas quando você ver os itens e produtos lá, te surgem novas ideias, sabe? Isso que está caindo no para-brisa não é água não, pessoal, é neve. Eu saí de casa, estava, acredito que uns 2 graus abaixo de zero, mais ou menos. Eu até estou com um pouco agasalho, porque eu estou com o ar ligado aqui, está bem quentinho. E depois o estacionamento é na própria loja lá, né? Então você não pega as interpéries do tempo, não vai pegar chuva, vento e nada, né? Lá é quentinho. Apesar de hoje não ser o melhor dia para sair de casa, o bom é ficar embaixo das cobertas. Os rapazinhos vendendo milho, nesse tempo, nesse frio. Pegando essa chuva, essa neve, quer dizer, derretida na pessoa, né? Enquanto o trânsito está meio parado, deixa eu mostrar o perfume que eu utilizo no carro. É este aqui, tá? Este perfume aqui é o Vintage, e é um perfume delicioso, tá? Esse Vintage, eu comprei ele, ele tem, são 3 tipos de perfume. Um é o americano, o Vintage, e o outro, o outro agora o nome, é Reto, eu acho o nome do outro, uma coisa assim. Mas olha, este perfumezinho aqui é bom, gente. Ele dá um cheirinho no carro, assim, e é indescritível. Já estou quase chegando. Eu vou usar a via de acesso aqui do Carrefour e do Shopping Iguatemi. E ali está a entrada do estacionamento. E ali está a entrada do estacionamento. Muito bem, cheguei agora aqui na loja. Vamos subir lá, dar uma olhadinha. Tem muita coisa bonita aqui. Então vamos subir lá, conhecer. Legal o acesso agora aqui para ver as luminárias. Podem ver aqui. Vamos dar uma conferida aí, tem muita coisa bonita aí para nós ver. Agora vocês vão ter que concordar comigo que essas luminárias aqui são muito bonitas, né? Vejam só os spots de luz. Esses modelinhos aqui, eles já vêm com a luminária embutida dentro, né? A lâmpada de LED. Aí já vêm com o trilho completo e as lâmpadas. E o interessante é que nós vamos ter que ver as luminárias. aqui, que vocês podem ver pelos corredores, você tem um suporte completo para o que você necessitar aqui na sua obra, na sua construção. Aí você pode ver que tem desde geradores, né? Tanto a parte hidráulica, elétrica, o que você precisar na parte de materiais aqui. Até para o seu carro que você vai encontrar. Olhem só. Muito bem aqui. Tem uma área que eu gosto muito. Vocês podem ver a decoração, cortinas e tapetes. Eu acho muito bonito. E gosto bastante de ver. O modelo que eu gostaria seria este aqui. Este aqui é um modelo que eu acho muito bonito. Uma coisa que eu vou dizer para vocês. É tanta variedade, a loja é tão grande, que é fácil de você se perder aqui. E o interessante é que às vezes você nem estava afim de um produto, mas como você acaba vendo ele aqui e aí você pensa, ah, mas e se eu mudasse lá em casa? Opa, já está aqui na mão, já compra e já faz o serviço. Parte de pinturas também, tintas aqui. Olhem só. Lá em cima. Olha lá. Olha aí. Quando eu falei que tinha tudo mesmo, eu não estava brincando. Tem até mesmo os animais aqui, comida e tudo mais, né? Vocês podem ver. Muito bem, então vamos subir lá no andar de cima, dar uma olhadinha lá. Bem, eu acho que agora o meu passeio pela loja está chegando ao fim. Me diverti bastante aqui. Eu esperava filmar mais e olhar menos, mas eu acabei olhando mais e filmando menos. Porque você se enterte, né? Quando encontra coisas novas para olhar. Bem, agora vamos seguir então. Pegar a estrada e até agradecer a hospitalidade aí do pessoal. E desde já, um abraço a todos vocês aí que me acompanharam. E a gente volta aí no próximo vídeo. Tchau! 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 E aí